O Poço de Caldas ensina o horário oficial das 20h30 Só aviso a vocês que será dividido em partes, tanto os vídeos de hoje quanto os vídeos de amanhã Acho que eu não preciso dizer, né? Na verdade São Lourenço, 8 horas, Sampaio, ou que São Paulo da Guia Branca chegando Meia-noite e 11, se eu não me engano Esse cometa é o outro Poço de Caldas no horário extra das 20h45 Dia do DD da Guia Branca, 23h52, também chegando em São Paulo Dupla de Campinas, esse é o 23h25, opa Valeu, valeu, valeu Esse aqui é o 23h20 Vem o Expresso do Sul ali São Paulo-Rio, 23h57, no horário da M1 Chegou a vitória, esse no horário da 21h30 E o outro DD dos primeiros Rio Doce ali Ah, Serena, serviço do Rio Doce, a vitória da conquista, de 10h30 Okro Garcia, Leito Plus, horário extra Indo de Estrocaba Mais um São Paulo da Guia Branca, meia-noite e meia Mais um São Paulo da Guia Branca agora, 23h51 É como água, gente Inclusive vem outro São Paulo agora, é o Rápido Ferreira, é o preto Ah, São Bernardo do Campo Serviço da M1, 21h35 Venha pra São Paulo, 8h06 Outro São Paulo No primeiro horário da manhã, meia-noite e um 14 milhão Estamos dois minutos sem parar, hein Ou seja, ele como tá movimentado Pra variar, mais um Águia Branca Vindo de São Paulo Esse é o meia-noite e 35h 21h15, o Natureza da Útil Ele é o... Praia Grande? Praia Grande O Rio Grande da Penha Tá ali na fila, vai entrar Pra fazer o horário das 7h30 Vai, vai Tá ali na fila, vai entrar Tá ali na fila, vai entrar Combo, Reunidas e N Alocadora O Reunidas é o oficial da Aracatuva de 13h30 Esse aqui Vai pra Pecrópolis, tá A fila de Águia Branca lá dentro Dá na hora da Penha Vindo de São Paulo 23h52 Segundo N Alocadora É pessoal, travou tudo Travou a entrada, travou a saída também Vou tentar filmar aqui Vou ver o panorama aqui A fila de carro ali A fila, gente Olha o panorama, gente Depois de mais de 15 minutos parado Volta Olha lá o trânsito Olha os pouquinhos, mas vai E bora seguir A fila tá enorme E quem puxa a fila É o Reunidas no horário extra Do Bauru 19h50 Melhor, São Carlos Meia-noite e dez Águia Branca Vindo de São Paulo É, parece que vai Travar tudo de novo É, gente Tá difícil aqui Tudo travado lá dentro Onde Pra entrar, ó Muito grande, cara Muito carro Campo do Jordão Sampaio Vem a Damantina Vem a Damantina Vai pra São Paulo Vem a Damantina Vem Mirim Damantina 8.5 E o Vitória Da Mirim Oito horas Tem um outro Mirim lá atrás Outro Aracaju No horário extra Provavelmente É, é horário esse Que o oficial já entrou G6 da Cidade do Aço Vai pra Resende New G7LD da Penha Tá chegando São Paulo São Paulo São Paulo Minha-noite chegando Do Cabo Frio Quarto da manhã Opa Empresa Cruz Serviço da Penha Vindo de São Paulo Provavelmente Meia-noite e quarenta Vindo de São Paulo mesmo Eita São Paulo Da Guerra Branca 23.59 Todo mundo tá com pressa Mais um São Paulo Meia-noite e quinze Férie 26 Mais um Campinas Da Cometa Chegando 23.30 Mais um Minha-noite São Paulo Esse no horário Da 23.41 Mais um Vitória Da Guerra Branca G8 Baixo 22.50 Mais um São Paulo Da Guia Branca Esse é o 23.50 Brisa pra Jujifara No horário das oito Vambora gente Vambora Vamos pra três minutos Sem parar aí Unida pra Para o bar No horário No horário Extra Das oito E quinze Sampaio Pra São Lourenço Do Rio de Janeiro Do Rio de Janeiro Para São Lourenço Minas Gerais Esse aqui vai pro bar Esse no horário das Oito e quinze Oito e quinze E o horário extra Olha essas preulas Acabatou Minha unida na litificada É gente Tá difícil Puxa a fila Vindo São Paulo Menos de dois Nova Brimburgo Damiun Chegando também 4.35 Ou vai pro embarque Eu não sei Tem o diferencial Da SMS Valença Oito horas No horário do Grupo Bonabara Outro São Paulo 23.56 Da Vé Branca Mais um Aga Branca Agora Esse vai pra São Paulo Oito e quinze Olha esse 21.40 Olha o Caraca Branca Vindo do ABC Paulista Minha unida Vindo de BH No horário da cometa Horário das Vamos lá 23.59 Bom Jesus Tá pra Boana Chegando Outro São Paulo Outro leito total Da Penha Terceiro leito total De hoje Opa Esse No nosso horário Vindo o Sol Lazer Parou lá Parou lá Outro Princesa Lá atrás Esse Sol Lazer É o Raial Do Cabo Do Cabo De 8.5 Esse Princesa Do Norte Vindo de São Paulo No horário da Penha Tenho 8.50 Parece Oco São Paulo Esse é o Minho Empresa Cruz Branco Vindo de São Paulo Também Minha noite 20 Horário da Penha Mais um São Paulo Nenhum agora No horário De meia noite 10 Geo Tudo é Tá pra mim Vindo de Guarapari No horário Das 22 horas Vindo de Gaia Vindo de Guarapari Mais um São Paulo da Guerra Branca Meia-noite e cinco Aquilo útil ali Ah, o Niterói de fora Niterói de fora São Paulo, Meia-noite e oito Vitória, Rio 22 e 30 esse daqui Paraty, Costa Verde Vai atravessar o pessoal BH de meia-noite e vinte da Cometa chegou Horário extra Mais um Garcia vindo do Sorocaba Se não me engano, vinte e três horas Outro extra Oito e quatro Araruama Vou cortar aqui, tá, gente Três minutos e trinta Praticamente Esse daqui é o Pena de vinte e três e quarenta e cinco Branca Branca vindo de São Paulo esse é o meia noite e cinquenta e cinco gente, costa verde vim pra Sacoarema outro São Paulo da Liga Branca agora é o H-Flex no caso esse era no horário das sete e trinta e quatro esse é meia noite e vinte horário leito olha o trocado da mil vindo de Bauru vai entrar vindo de Bauru e vindo de Bauru vai entrar vai entrar vindo de Bauru Obrigado por assistir.